E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira Estou aqui pra mais um vídeo nesse canal Sobre saúde, sobre como você pode Melhorar sua qualidade de vida, seu dia a dia Aumentar o seu Grau de prevenção contra doenças Enfim, realmente viver Com uma autonomia física, mental No máximo da sua potencialidade Do que você pode viver pra realmente aproveitar O máximo possível da vida E no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade A um vídeo que eu gravei um tempo atrás Bem recente, né? Sobre imunidade, eu comentei Sobre o nosso sistema imune, o nosso sistema Imunológico, que é um Sistema complexo no nosso organismo Mais simples ao mesmo tempo E nós temos basicamente duas imunidades Que é a imunidade inata Aquela que nós nascemos com ela Que depende de como era o estilo de vida Dos nossos pais, de como foi nosso nascimento Ali nos primeiros dias, semanas e meses E a imunidade Adquirida ou a imunidade específica É aquela que nós vamos Desenvolvendo ao longo da vida Também dali dos primeiros dias Semanas ou meses E por toda a vida Conforme vamos nos expondo Os micro-organismos Conforme vamos aumentando a nutrição No nosso dia a dia Com micronutrientes fundamentais Pra aumentar a imunidade E que de forma geral É justamente o foco desse vídeo No dia de hoje É o motivo pelo qual eu realmente quero Fazer esse vídeo Pra levar esse conhecimento A vocês De como vocês podem aumentar A imunidade de vocês A imunidade inata Não tem como mudar É algo que não está No nosso controle Que não está no seu controle E nem no meu De ninguém Porque depende de como era O estilo de vida De nossos pais Não tem como você voltar no tempo E falar pra eles Melhorar o estilo de vida deles E tudo mais Se seus pais tiveram Um estilo de vida saudável Se eles já tinham Essa consciência Que bom Mas se eles não tinham Não culpi eles Porque infelizmente A indústria farmacêutica alimentícia Realmente fez um compor Digamos assim Pra que as pessoas Levassem um hábito de vidas ruins E de forma geral Dessa forma né Mas não culpi eles Não coloque responsabilidade neles Mas agora você pode sim Mudar sua imunidade específica Sua imunidade adquirida Desenvolvendo ela cada dia mais Aumentando ela cada vez mais E realmente viver Como se não fizesse diferença Na forma que você nasceu É porque ela realmente vai Vai se desenvolver cada dia mais Aumentar cada dia mais E realmente melhorar A sua experiência Eu mesmo Eu não tive Meus pais não tinham Um estilo de vida Totalmente saudável Minha mãe mesmo Na primeira gestação Que foi do meu irmão Ela Eu sou o segundo filho né Ela teve Alguns problemas específicos né Na gestação também E enfim Eles não tinham estilo de vida De forma geral saudável Meu pai sempre foi viciado em coca Enfim Todos os aspectos alimentares De estilo de vida De forma geral Que de alguma forma Direta ou indireta Eles contribuem Para prejudicar Não só a saúde da pessoa em si Mas no caso né De uma gestação Também do bebê Do feto Que está sendo gerado E mesmo eu não tendo Uma imunidade inata Fui nascido de cesárea Ou seja Eu não fui de parto normal Para realmente ter aquela Primeira colonização Que são de bactérias boas Ao passar pelo canal vaginal Enfim Tudo aquilo que já está mostrado Por estudos científicos Eu não Minha mãe Meus pais né Não bebiam Não fumavam Mas tinha um estilo de vida Industrializado Com comidas processadas Vez ou outra Também Enfim Com excesso de carboidratos O que De forma geral Não potencializa A imunidade Tanto da pessoa em si Ou da imunidade inata De um bebê Que está sendo gerado Mas Naquilo que se tange A imunidade específica A imunidade adquirida Eu tive De forma geral Também Um melhor aspecto Porque eu andava descalço Jogava bola Descalço Até hoje Também eu jogo bola descalço Ando descalço Tomo friagem Que para algumas pessoas Ficaria resfriado E assim por diante Já joguei bola na chuva Corri na chuva E nada Porque hoje Minha imunidade Está bem desenvolvida Claramente Se a pessoa tem Uma imunidade muito fraca E toma chuva E toma friagem Aumenta o risco dela De ter A infecção Alguma infecção específica Não pela friagem em si Mas como Com a temperatura mais baixa Possível Corporal É mais fácil Dos micro-organismos Se replicarem Tanto é que justamente Por isso ocorre O processo de febre Que é justamente Para aumentar A temperatura corporal Para aumentar A eliminação deles Acelerar o processo De eliminação Se a pessoa toma Uma chuva Uma friagem E ela tem um sistema Imune fraco E ela entra em contato Com o vírus O vírus vai se replicar Maior De forma mais rápida Mas não é pela temperatura Em si Não é porque a pessoa Fica doente Porque ela está passando frio É porque a temperatura do corpo Está menor E ela tem um sistema Imune fraco Mas se ela tiver Um sistema imune forte Tanto é porque As pessoas Que vivem em países frios Não ficam gripadas Constantemente Porque não é a temperatura O fator causal De pegar gripe É o vírus Ou a bactéria Então o importante No seu dia a dia É você ter essa consciência De desenvolver O seu sistema imune De aumentar Sua imunidade A cada dia A cada semana A cada mês E realmente poder viver Sem ficar doente direto Eu conheço pessoas Que uma vez por mês Uma vez a cada dois Três meses Pegam gripe Isso é inadmissível Isso é um sinal Do seu corpo De que sua imunidade Está uma bosta Perdoe o palavreado Mas é realmente isso O seu sistema imune Está ruim demais Você tem que fazer O mais rápido possível Porque não é só você Pegar gripe Ou pegar resfriado Ou não Você pode pegar Pneumonia Tuberculose Infecções mais graves De forma geral E chegar no ponto final De realmente ter um câncer Até porque o câncer É por causa de um Claro De vários fatores Mas um deles É por causa de um sistema imune fraco Porque todos os dias Nós temos células cancerosas Sendo desenvolvidas No nosso corpo Porém No início da vida Quando é criança Adolescente E assim por diante O nosso sistema imune É forte Então Tanto é que a incidência De pessoas com cânceres De 20, 30 anos de idade É absurdamente menor Do que as pessoas Com 60, 70, 80 anos Porque tiveram Uma vida inteira Comendo comidas industrializadas Tendo um hábito geral De estilo de vida ruim E aí chega um ponto Que o sistema imune Não dá mais conta De manter sob controle Essas células De eliminar elas De forma automática Digamos assim É aí onde vai se replicando Replicando E vai de mal a pior Então cuide do seu sistema imunológico E o fundamento desse vídeo É realmente passar isso O que você pode fazer Para melhorar o seu sistema imune Eu sei que eu dei essa introdução Um pouco maior Do que o comum Mas é realmente Para você pegar esse conceito De como funciona De forma geral O sistema imune Já que os outros dois vídeos Eu expliquei com foco central Na imunidade nata Na imunidade adquirida E nesse vídeo O foco vai ser Realmente poder dizer Para você O que você pode fazer Para melhorar a sua imunidade E basicamente São alguns fatores Bem simples É você dar nutrição De qualidade Para o seu corpo Ou seja Você tirar aqueles alimentos Industrializados Processados Que todos nós sabemos Que são prejudiciais E que aumentam A demanda metabólica Por nutrientes Ou seja Se você tem Uma necessidade Específica De um nutriente Você come De forma prejudicial Você aumenta A sua demanda De nutrientes E como esses alimentos Eles são muito pobres Em nutrientes Ou seja Você vai ficar Mais deficiente ainda Então Evitar Comidas industrializadas De carboidratos Refinados Farináceos Massas Concorantes Conservantes sintéticos Enfim Todos esses alimentos Que nós conhecemos Como os prejudiciais Refrigerantes Sorvetes Pizzas Lanches Você não precisa Se você não quiser Claro que se você quiser Melhor ainda Mas se você não quiser Você não precisa Eliminar Totalmente Para o resto da sua vida Você pode Apenas comer De forma esporádica Reservando para os momentos Especiais Nas ocasiões Esporádicas Como um aniversário De um familiar Um casamento Algum ajuntamento De família Num final de semana Algo específico assim Isso não vai ter Grandes problemas No seu dia a dia Na sua saúde Em geral Para a sua imunidade Mas você comer isso Todo dia Você está cada vez Mais prejudicando Porque você está Aumentando a inflamação Do seu corpo E aí quando realmente Entrar uma carga Virar algum Micro-organismo Que realmente Precisa aumentar A inflamação Para eliminar Aquele micro-organismo Você já vai ter Um excesso De inflamação E aí vai Exacerbar a inflamação Que é justamente Onde acontece Os sintomas graves De uma infecção E assim por diante Então mantenha Seu estado Inflamatório Sobre controle Seu perfil Inflamatório Comendo alimentos Saudáveis Antiflamatórios Naturais Aqueles alimentos Que são providos Pela natureza Se você tiver Uma alimentação A base de carnes Produtos de origem Animal Com vegetais Legumes Você vai estar Além de estar Dando muito mais Nutrientes Para o seu corpo Você vai estar Com processos Inflamatórios Reduzidos Enfim Precisando De menos demanda Metabólica E nutricional E mesmo assim Mesmo que você Tenha uma alimentação Orgânica Ainda tem vários Nutrientes Que você não vai Conseguir a suficiência Até os níveis Ideais deles Alguns desses São a vitamina D O ômega 3 O magnésio Algumas pessoas A extrema maioria O complexo B Alguma outra Também o zinco Entre outros nutrientes Que sabem na mente A vitamina C Que o nosso corpo Não produz E os alimentos Também é insuficiente Enfim Se você tiver condições E puder suplementar Esses nutrientes Você vai estar fazendo Um bem danado Para a sua imunidade Por exemplo A sua vitamina D Tem que estar Acima dos níveis de 80 Para você realmente Ter um sistema imune Fortificado Fortalecido No que tange aos benefícios Da vitamina D A vitamina C O ideal é que todo mundo Suplementasse diariamente Porque por mais limão Por mais laranja Por mais alimento Rico em vitamina C Que você coma Você não vai chegar A 10, 20% Das necessidades mínimas Ideais Do seu dia a dia Você vai ter apenas O suficiente Para não ter escorbuto Para ter uma deficiência grave Mas você vai estar longe Dos níveis ideais Outro fator Importantíssimo Para aumentar A sua imunidade É você praticar Exercício físico De forma regular Isso porque O exercício Ele vai contribuir Para a produção De neurotransmissores Para a regulação hormonal Da testosterona Dos estrogênios Entre outros hormônios Para reduzir O seu estresse O cortisol E tudo isso Vai contribuir De forma direta E indireta Para reduzir Fatores inflamatórios E para aumentar Sua imunidade Pega uma pessoa Que pratica exercício De forma regular E uma pessoa Que não pratica Ou um grupo De pessoas Com esses aspectos Com certeza O grupo de pessoas Que pratica exercício físico Eles ficam menos doentes Do que as pessoas Que não praticam E quando ficam doentes Também tem sintomas Mais leves E se recuperam mais rápido Isso já está comprovado Por vários estudos científicos Funciona assim também Por cada um desses nutrientes citados É por isso que nós falamos Que na área da saúde Que é a vitamina D Aumenta a imunidade Ômega 3 aumenta a imunidade Vitamina C aumenta a imunidade B12 aumenta a imunidade E assim por diante Porque já foi provado Por vários estudos São domizados Que o grupo de pessoas Que suplementava Pegavam muito menos Doenças infecciosas Do que o grupo Que não suplementava Quando pegava Tinham sintomas mais leves E se recuperavam De forma mais rápida Mais acelerada Então é por isso De fundamental importância Você suplementar Se você tiver condição Se não tiver condição De suplementar Todos os eixos Vai um por um É o que eu e meus pais Fazemos aqui em casa Nós começamos pela vitamina D Adequamos até os níveis ideais Que é acima dos 80 Agora estamos num processo De adequar níveis ideais A B12 O complexo B De forma geral Aí depois é o magnésio O zinco O ômega 3 Enfim Vai de um em um O importante é que cada dia Cada semana Cada mês Você dá um passo Em direção A sua saúde E para encerrar Claro que tem muito mais coisa Vou até fazer um vídeo futuro Sobre isso Porque tem muito mais coisa Para aumentar a sua imunidade Mas para encerrar Outro pilar fundamental Além da nutrição E do exercício físico Você manter ativo É um sono de qualidade É você ter um repouso No seu dia a dia De qualidade Você procurar dormir O mais cedo possível Você procurar realmente Ter um sono de qualidade Com um quarto totalmente escuro Silencioso Porque tudo isso Vai propiciar você Realmente ter um sono Regenerativo Reparador Fazer você atingir As fases mais profundas Do sono Que vai te permitir Ter um descanso Uma reparação Uma eliminação De lixos metabólicos Que você produz Durante o dia Uma redução Da sua inflamação E tudo isso Vai propiciar Um sistema imune Vai fortalecer O seu sistema imune A sua imunidade De forma geral Principalmente também Por reduzir o cortisol Por aumentar a testosterona Enfim Tudo é uma orquestra Muito bem acertada Que vai fazer Com que você Aumente sua imunidade Se você fizer Esses três pilares Você já vai perceber Uma diferença gigantesca No seu dia a dia De disposição De energia De tudo mais Em um mês Em três meses E com certeza Se você pega resfriado Todos os meses Ou de tempos em tempos Você vai perceber Em um espaço de um ano Que se você pegar Uma ou duas vezes Vai ser muito Porque realmente Você vai melhorar A sua imunidade De forma considerável Eu mesmo A minha última vez Que eu peguei dengue Foi em 2016 Depois só em 2018 Que eu peguei gripe E foi um resfriado Tão leve Que eu nem precisei Usar remédio Em dois dias Eu fiquei com uma febre ali Um pouco ruim Com catarro Mas depois O resto da semana Eu já estava me recuperando Cada dia Mas eu nem precisei Usar remédio Foi tão leve E não foi nem Por fator nutricional Foi mais Por fator emocional Porque estava acontecendo Algumas questões emocionais De estresse De ansiedade E que por melhor Que seja a sua imunidade A única forma De você ficar doente É por um fator emocional Quando você já está Em todos os seus níveis Regulados Então basicamente É isso galera Espero que se você Possa colocar em prática Esses três pilares Porque com certeza Você vai melhorar E aumentar Não só a sua imunidade Mas sua energia Sua clareza mental Sua disposição no dia a dia Sua autonomia física Enfim Realmente você vai ter Uma vida totalmente diferenciada Faça o teste Esse teste Por um mês De regular Esses três fatores Nutricional Exercício físico E de sono De repouso adequado E depois volte aqui Nos comentários E comente O que você sentiu De diferente No seu dia a dia Ok? Inscreva-se no canal Aperte o sininho Para receber os próximos vídeos Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Familiares Para eles saberem Como aumentar Sua imunidade De forma resumida E dos pilares principais Para esse quesito Para esse objetivo Ok? Basicamente é isso Se você gostou Dá o like Se não gostou Dá o dislike Comenta por que você não gostou O que eu posso estar fazendo Para melhorar seu dia a dia É isso aí galera Tamo junto Sucesso Uma saúde e excelência Pra todos nós Até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau!